MÚSICA Nessa nova fase do nosso Sexta 12, existem algumas incursões que são fora do estúdio. Assim foi na posse dos deputados eleitos na eleição do ano passado e assim é hoje. Por conta de um motivo extremamente importante, especial, diferenciado. Olha só, Cristóvão Buarque, O Erro do Sucesso. E preste atenção que esse erro está com a dobrada da letra R ao contrário. E num pequeno briefing da obra, A Civilização Desorientada e a Busca de um Novo Humanismo. O que isso quer dizer? Esse livro tem uma assinatura de peso. Tem um senador da república, que é companheiro nosso, que é um cara extraordinário, um dos homens mais inteligentes do país. E que na noite de hoje recebe nada mais nada menos do que a comunidade acadêmica, o núcleo pensante da capital do país. E recebe acima de tudo as pessoas que sabem e conseguem valorizar a sua obra, a sua história e a sua escrita. O lançamento do livro Cristóvão Buarque, O Erro do Sucesso, é o objeto principal do nosso programa, que está começando agora. Seja bem-vindo a esse espaço de diálogo, de discussão, uma plenária diferenciada, que a gente estabelece toda sexta-feira aqui no Canal 12 do PDT. Nós já estamos no ar. Deixa eu furar um pouquinho aqui a fila, para a gente começar a conversar, daqueles que estão esperando o momento para ter o autógrafo do autor da obra, do senador Cristóvão Buarque. Tenho certeza que o Álvaro não leu o livro ainda, porque vai receber o autógrafo agora. Mas se tratando de senador Cristóvão, muita coisa boa vem por aí. Prazer te reencontrar aqui num momento especial como esse. Olha, eu estou curiosíssimo para ler o livro. O nome já é bastante expressivo, significativo, O Erro do Sucesso, a civilização desorientada e a busca de um novo humanismo. Não li e já gostei, porque eu conheço a obra do professor Cristóvão Buarque, conheço também o trabalho dele como político e tem uma grande admiração. Acompanhei a trajetória de Cristóvão na Universidade de Brasília, eu também fui aluno da Universidade de Brasília, foi ali que eu me formei em comunicação, em jornalismo. Depois acompanhei a trajetória dele como político também, no início, como governador do Distrito Federal e agora com esses mandatos de senador. Toda a trajetória de Cristóvão Buarque é marcada pela coerência, pela defesa das boas causas, das causas humanistas. Ele é, acima de tudo, um humanista. Então, eu tenho certeza que esse é um belo livro e estou extremamente curioso para lê-lo. E vem num momento muito propício, né? Porque se fala, a gente acaba de sair de uma eleição vitoriosa, vamos botar uma pitada de política na conversa. Sai de uma eleição vitoriosa, alguns erros aconteceram em meio a esse sucesso todo. Não sei se ele conseguiu colocar isso dentro do livro, mas que o momento oportuno para isso sim. Não, e de alguma forma a civilização, a sociedade anda meio desorientada mesmo. A gente percebe isso, o mundo vive um momento muito difícil no plano internacional, com esses movimentos terroristas, esse sectarismo político, sectarismo religioso. Então, uma mensagem de conciliação, uma mensagem que leve à unidade, à fraternidade, é sempre muito bem-vinda nessa hora. Estamos saindo de um processo político também, um processo político eleitoral bastante conturbado, uma eleição muito radicalizada em nível nacional, de alguma forma radicalizada também em nível de Brasília. Estás no SBT? Sim, eu faço comentários políticos à noite no SBT para matar a saudade do jornalismo. E tem uma agência de comunicação, uma agência de produção de vídeo, a gente faz alguns programas para a televisão também, porque essa é a minha especialidade. Bom te reencontrar aqui, vamos conversar mais vezes. Sem dúvida nenhuma, prazer falar aí para a Rádio Legalidade e TV Legalidade também. E lembra aí o saudoso governador Leonel Brizola. Você vai se apaixonar pelo projeto de Rádio e TV que o PDT tem implantado já há três anos, como a onda hoje é web, então, está bem interessante, está devendo a visita. Muito bem, sem dúvida nenhuma, tenho grande curiosidade em conhecer, assim que tiver uma oportunidade. São inúmeras as personalidades presentes no lançamento do livro do senador Cristóvão Buarque. O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado da Selena Leão, abriu um espaço na agenda para prestigiar Cristóvão. Cristóvão é Cristóvão, né? Com certeza, Cristóvão. Não é somente uma referência aqui do Distrito Federal, uma referência nacional e internacional. Eu acredito que um dos maiores quadros políticos da história do país se chama Cristóvão Buarque. Eu conversava agora com o jornalista Álvaro Pereira, que é crítico de política, que tem toda uma trajetória no meio jornalístico, acadêmico também. Nunca veio tão acalhar um título como esse, né? Talvez não esteja a conjuntura atual política do país. Mas o erro do sucesso é um nome sugestivo. Com certeza. Eu acho que nós precisamos de fazer várias reflexões no nosso país. Sobre a questão da política, sobre a questão da economia, da cultura. Eu acho que é um momento que a sociedade precisa de se reinventar. E eu acho que o livro do nosso senador vem aí a ser um norte, um horizonte a ser seguido. Para uma mente tão brilhante como a do Cristóvão. No futuro as pessoas vão olhar e falar assim, poxa, o Cristóvão disse isso naquele dia. Quem sabe, assim como os seus dias de Brizola tinha razão, vão dizer que Cristóvão tinha razão. Com certeza. Cristóvão tinha razão e terá razão. Obrigada. No mundo acadêmico não existe ex-reitor. Existe reitor. Uma vez reitor, reitor sempre. Assim como não existe ex-amigo. Uma vez amigo, amigo sempre. Professor, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Um prazer falar com você, com a universidade, com a TV da Universidade Leonel Brizola. Um momento especial que é o lançamento de mais uma obra. É de quase uma centena já que antecede esse momento, né? E que representa o acumulado da reflexão do autor, também ex-reitor, que não é ex-reitor, né? E Cristóvão Buarque, que claramente hoje está numa posição de síntese de todas as suas dimensões formadoras. Engenharia, economia, política, educação, né? E é filósofo agora. A deputada Celina Leão dizia o seguinte, o Cristóvão hoje, o senador Cristóvão, não é mais um pensador. Ele é um mito da educação. E é mais ou menos por aí que se começa a definir exatamente quem é Cristóvão Buarque, em mais uma obra? Eu não diria mito, né? Porque essa expressão acaba cristalizando e fixando como algo imutável, fundante. E o Cristóvão, nós estamos vendo, ele é sempre uma dimensão atualizada de um pensamento que é comprometido e que é extremamente engajado, né? Por isso ele se deu tão bem na política, né? Porque esse pensamento se torna utópico nesse sentido de ser um pensamento de transformação. O senhor já chegou a dar uma olhadinha na obra? Aqui vi o sumário, mas algumas das matérias da obra, eu tive a chance de acompanhar o momento em que ela foi enunciada em seminários, né? O que é que lhe parece? Que, na verdade, aqui ele adensa, aprofunda esse horizonte que já se enunciava nos seus trabalhos anteriores, que é a síntese filosófica de um pensamento que dialoga com todas as formas de conhecer as ciências sociais, as ciências humanas, as ciências e a filosofia, né? Então, aqui, essa característica está mais acentuada, né? Pensamento de síntese, pensamento humanista, pensamento utópico, pensamento paradigmático, quer dizer que aponta certos vetores para um mundo melhor, um mundo mais humanizado, em que nós encontremos, assim, o nosso destino de realização plena como pessoas humanas. A tradução de sucesso é acerto, mas o livro faz o contrário, ele faz um, ele chama, ele instiga o erro do sucesso. É, porque muitas vezes o erro, o sucesso pode ser, em lista, pode ser destruído. Então, pense, por exemplo, o sucesso enquanto progresso econômico, que é uma crítica permanente do Cristóvão. Ele aliena, ele exclui, ele hierarquiza, ele diferencia. Então, ele se realiza plenamente como acumulação, riqueza, mas ele se aliena enquanto valor humano, porque exclui da condição da humanidade setores imensos da vida social, as massas sobrantes dos excluídos, né? Então, nem sempre o sucesso é o valor do ponto de vista, sobretudo econômico, né? E acho que é pra isso que Cristóvão aponta a sua reflexão crítica, chamando, né? Uma leitura de realização humana e que, às vezes, o valor principal é aquele que ficou à margem, foi ignorado, tem que ser resgatado e inserido na agenda das grandes transformações de tópico. Vamos falar mais vezes, que a gente recebeu no estúdio lá pra uma boa conversa. Ah, sim, com certeza, até porque sei que a fundação está articulada a uma universidade e é nosso dever trabalhar sempre a função social da universidade. Muito obrigado, professor. Obrigado, igualmente, a todos os seus telespectadores. Contar a história da vida do senador Cristóvão Buarque é complicado, porque é muita coisa pra contar. Na 2008, por exemplo, ele que foi reitor da Universidade Federal aqui em Brasília e que é senador eleito pelo Distrito Federal já na segunda parte do mandato, em 2008 foi escolhido, foi eleito, foi aclamado o doutor Honoris Causa em Passo Fundo no Rio Grande do Sul. O presidente da Câmara de Vereadores é nosso companheiro do PDT, vereador Marcelo, que está aqui prestigiando o lançamento desse livro, acompanhando essa obra. Ou seja, o senhor é presidente da Câmara em Passo Fundo, prestigiando o senador aqui em Brasília, porque ele é uma personalidade nacional, né? E a culpa também é do senhor, né? Com certeza, o senador ele é uma referência no nosso país, no nosso partido, sem dúvida alguma para o mundo acadêmico também, né? Eu que sou professor da Universidade de Passo Fundo, instituição de ensino que proporcionou em 2008 o título de doutor Honoris Causa, que é o maior título oferecido a personalidades que tenham proporcionado no nosso país o engrandecimento acadêmico, né? E ele teve essa concessão no ano de 2008, uma belíssima escolha, não só da Universidade, mas também da cidade de Passo Fundo, que é uma cidade que já recebeu o senador Cristóvão Boric com outras oportunidades, e hoje nós estamos aqui para trazer esse abraço para ele e oportunizar, então, o reconhecimento por mais essa brilhante obra desse acadêmico ilustre, acadêmico, político, uma pessoa que é cortejada em todos os segmentos. 2008 foi o ano que ele foi candidato à presidência? 2008 não, ele estava no Senado, se não me falha a memória, né? Mas eu tive a oportunidade, eu sou professor da Universidade também, de acompanhar esse brilhante título e ele está aqui, pessoalmente, mais uma vez, dando um abraço do povo de Passo Fundo, do povo do Rio Grande, esse nosso querido amigo. O que lhe parece o título, o erro do sucesso? Porque, teoricamente, a tradução do sucesso é o acerto, mas ele puxa exatamente os erros para, quem sabe, instigar um pouco as pessoas a pensarem melhor. É, com certeza, é todo o cuidado que nós temos que ter, toda a habilidade que nós temos que ter para justamente não errar com o sucesso, né? O sucesso, ele é uma coisa bonita, ele é uma coisa que todos nós buscamos, mas, quando erramos, isso pode ser extremamente perigoso. Eu li um pouquinho quanto aguardava na fila, né, na fila do autógrafo, e pude compreender, então, a importância dessa obra justamente para balizar e, quem sabe, até mesmo catequizar, né, nós que somos agentes públicos, agentes políticos aí, na busca do sucesso ideal. Uma das personalidades presentes nesse evento é o deputado Afonso Mota. Tomou posse no último domingo. Já está aqui, prestigiando o senador Cristóvão. Momento importante para a política e para a democracia brasileira, né? Grande alegria prestigiar e estar aqui com a nossa referência principal do trabalhismo brasileiro, o senador Cristóvão Buarque, que, pela defesa da educação, principalmente a educação em tempo integral, pelo seu ativismo, e agora oferecendo à sociedade um novo humanismo, uma visão que diz respeito à forma como o homem participa na sociedade e que eu tenho certeza que passará a se incorporar ao nosso discurso, ao discurso trabalhista, que tanto valoriza o direcionamento à política pública para aquelas pessoas que mais precisam, as nossas bandeiras da defesa dos direitos do trabalhador, a educação em tempo integral, com a qual o senador se identifica totalmente, e, neste momento em que a sociedade exige do parlamento uma atitude reformista, um posicionamento reformista, principalmente com relação à reforma política, é bom estar aqui, estar celebrando, estar ao lado do nosso senador e poder ver o reconhecimento público que tem. E nós temos certeza a grande contribuição que dá e que vai continuar dando à sociedade brasileira. Agora, a reforma política não é um assunto, é o assunto, né? Mesmo porque passou, desde essa semana, a ser prioridade pelos senhores na Câmara dos Deputados. É, nós agora, a partir das próximas sessões, vamos participar de um debate e, principalmente, de uma nova comissão que vai ser instituída pela Câmara dos Deputados, onde o debate realmente vai acontecer e esperamos, sinceramente, porque é a grande expectativa da sociedade brasileira que possamos estabelecer alguns mínimos pontos essenciais para a reforma política, que passe, sim, pelo processo eleitoral, mas, principalmente, uma crítica ao sistema político brasileiro, que está esgotado, esse sistema presidencialista, de coalizão, multipartidário e que precisa, na reforma política, receber pelo menos um puxão de orelha. É preciso cortar na carne, dentro de todo esse processo, porque todos os senhores acabam de sair de uma campanha eleitoral. E nessa campanha eleitoral, como diz o livro, a obra do senador Cristóvão, os erros do sucesso, se cometeu erros e acertos. Esse é o melhor momento para discutir isso, ou seja, no calor da saída de uma eleição. É, o processo eleitoral não é tudo na reforma política, mas é muito importante, porque o poder econômico cada vez vem tendo mais influência no processo eleitoral. E é preciso estabelecer equilíbrio, justiça, para que todos possam efetivamente participar em igualdade de condições. Já está ambientado a casa, não é? Ah, estou me sentindo muito bem na casa. Estreei ontem com o primeiro discurso, é uma raridade, um novato como eu, ter a oportunidade no grande expediente, dispor de 25 minutos, como eu disposto, para fazer o primeiro discurso. E claro, o Taran, meu querido amigo, que teve uma mensagem profunda ao Alegrete e à fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O senhor classificou aquela região como, até usou uma expressão, é, solitária, no sul do mundo. E valendo dos 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, que disse que a América Latina é uma região solitária, exatamente porque os direitos, porque a política pública, chega de forma muito precária aos cidadãos, que são pobres e precisam de um olhar, de uma atenção especial por parte de todos os entes da federação. Nós vamos conversar mais nesse canal, nesse canal que o PDT, que é a nossa universidade, tem, para a gente falar sobre o que o senhor mais gosta, a política. O senhor vai ser sempre bem-vindo. E o trabalhismo. Eu nasci no trabalhismo. Sou aqueles que acham que Leonel Brizola é mais atual do que nunca. O meu ativismo passa pela expressão Brizola vive, e por isso eu vou ter muita alegria de poder debater aqui, onde é a nossa comunicação social, onde é a expressão do trabalhismo, a trajetória de Brizola e as perspectivas que nós oferecemos para o futuro do Brasil. Deputado Afonso Mota, conosco no lançamento do livro do senador Cristóvão Buarque. Deputado Jean Wyllys, deputado, jornalista, escritor, agente público, já no segundo mandato, prestigiando o lançamento de uma obra, O Erro do Sucesso, de Cristóvão Buarque. Olha, em primeiro lugar, eu tenho o maior respeito e admiração pelo senador Cristóvão Buarque. Eu diria que o senador Cristóvão Buarque é uma das figuras de referência da minha formação política. Um cara comprometido com a educação, um humanista. E quando eu vi que ele ia lançar o livro com o título O Erro do Sucesso, eu falei, bom, eu quero ver que humanismo é que ele está propondo, que nova forma de encarar o humanismo, que nova proposta de humanismo, ele está propondo para uma sociedade obcecada pelo sucesso material, né? Pelo ter e não pelo ser. E como eu sei que Cristóvão Buarque é um cara que prioriza mais o ser do que o ter, eu decidi vir aqui e conferir. É isso. Curioso para saber o que tem aí dentro. Curiosíssimo. Eu só não comecei a ler ainda porque eu estou sendo abordado na fila, mas se não, eu já estaria lendo. Chegando em casa hoje, a primeira coisa que eu vou fazer é ler e dar um retorno para ele. A expectativa para esse mandato ser o segundo que está começando, depois de uma experiência de quatro anos no Congresso. Não é das melhores porque o Congresso Nacional ficou muito conservador, né? Bastante conservador. Nesse primeiro ano foi eleito um presidente da Câmara dos Deputados, que é muito conservador, que é um cara contrário aos direitos de minorias. Enfim, a perspectiva para o meu trabalho em si não é das melhores. Mas a gente tem que tocar o trabalho, né? As pessoas têm que ser representadas, as pautas têm que ser tocadas mesmo nesse ambiente de diversidade. Então, é o que eu posso dizer. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte para o senador Cristóvão também. Ele vai precisar. Valeu. Obrigado. Obrigado. A professora Maria José integrou o Ministério da Educação quando o senador Cristóvão foi ministro. Ou seja, conhece ele, não sei se com uma palma da mão, mas conhece muito bem. Sua expectativa para a leitura, que eu acho que a senhora não fez ainda, dessa obra, que a senhora estava na fila agora para pegar o autógrafo? É, a expectativa é sempre a melhor. Cristóvão é um grande pensador na área da educação. Ele, de fato, tem contribuído demais com a educação desse país. Eu tive muito orgulho de trabalhar com ele no Ministério da Educação e também no governo dele no Distrito Federal. E eu tenho certeza que essa é mais uma contribuição de um homem público que está sempre pensando, refletindo e procurando mudar a realidade. A educação mudou, a política mudou, mas à medida que o tempo vai passando, as coisas também vão mudando. O mundo à nossa volta. Nesse contexto, o que a senhora imagina que esteja dentro dessa obra que trata de um destaque como o erro do sucesso? A gente imagina o sucesso como o resultado de todos os acertos. E ele nos chama a atenção de que não é bem assim. É, mais uma vez é um passo, é uma reflexão crítica que o Cristóvão deve estar fazendo. Eu ainda não li o livro. Esse momento é um momento difícil no mundo e no Brasil. Nós precisamos, de fato, encontrar novos caminhos, encontrar alternativas. E pessoas como o Cristóvão Buarque sempre estão aqui para nos mostrar essas alternativas, para apontar novos caminhos. É isso que eu espero. Os novos caminhos que nós vamos ter que trilhar para construir uma sociedade justa, democrática e, de fato, igualitária. Professor Cristóvão Buarque, senador da República, O senhor está lançando hoje o livro O Erro do Sucesso, cujo subtítulo é A Civilização Desorientada e a Busca de um Novo Humanismo. O senhor poderia falar em linhas gerais do que se trata essa publicação do senhor, essa nova publicação? Primeiro, eu preciso dizer que o livro é a publicação de uma série de palestras que eu fiz ao longo de alguns anos, a maior parte deles fora do Brasil. Eu juntei, eliminei as repetições que há entre as palestras, deixando algumas coisas que permitissem o leitor ler cada conferência sozinha. Não precisa ler o livro todo para captar aqueles temas. Agora, eles têm uma identidade, uma unidade, que é a ideia de que nós vivemos em um mundo onde os problemas que nós temos são resultado do sucesso que nós tivemos. Nós que eu digo é a humanidade. Quando eu vim aqui para o lançamento, numa carona que eu peguei, a pessoa que vinha dirigindo perguntou o que é o erro de sucesso? Aí eu olhei e disse, olha aqui ao redor. O sucesso é essa quantidade imensa de carros que hoje existe, que cada um tem um carro. O erro é que por causa disso a gente está parado no trânsito e vai chegar atrasado no lançamento. Isso que vale para a indústria automobilística, que é um sucesso e é um erro, vale para o medo da sociedade atual. O próprio terrorismo é resultado do sucesso da civilização ocidental, que teve tanto sucesso que ficou arrogante ao ponto de querer acabar com as outras culturas, como acaba as culturas dos índios em cada lugar. Como faz com que nós, do Nordeste, deixemos de comer as comidas do Nordeste e passemos a comer McDonald's. E aí, uma civilização mais sofisticada, como a islâmica reage. E usa o sucesso do mundo ocidental para, por exemplo, jogar um avião em prédios, como fizeram nas Torres Gêmeas. Usa a internet para divulgar mensagens desse exército maluco do islã que está por aí circulando. Então, essa é a ideia do erro de sucesso. Só que um capítulo chama-se o erro de sucesso, em que eu analiso a evolução da humanidade e chego a... e proponho a ideia que nós dobramos muitas esquinas para chegar aqui. Agora estamos numa encruzilhada. Se a gente seguir esse mesmo rumo, vai aumentar o medo, desastre ecológico, desemprego. Temos que buscar outro. Esse outro é o humanismo. E aí, uma série de palestras sobre esse novo humanismo. Uma sociedade que não seja medida pelo tamanho do produto interno bruto. que seja medida, por exemplo, pela harmonia dos seres humanos com a natureza e entre os seres humanos. Então, esse é o livro. O erro de sucesso, que é o tipo principal, e o trabalho na busca de uma nova utopia. Vamos chamar assim, porque tem gente que não gosta de usar essa palavra. E, claro, no meu caso, sobretudo, eu não vejo outro caminho, a não ser por meio de uma revolução na educação. Uma grande revolução educacional de dois sentidos. Educacionista, de ter escola boa para todo mundo, e educadora, de tal maneira que a escola de hoje seja diferente, seja compatível nos métodos, nas técnicas, nos equipamentos que a modernidade permite. O senhor incluiria nessa questão educacional também a questão dos meios de comunicação, sendo que hoje eles têm um papel de difusão em massa muito importante na sociedade moderna e na sociedade do sucesso? Em duas maneiras. Primeiro, é que a educação, a gente sempre pensa que é uma questão de escola, não é só escola. É escola, é família, e é mídia, e é rua, e são os amigos. Tudo isso educa ou deseduca. E a mídia, cada vez mais, é mais importante. Por exemplo, a família está ficando cada vez menos importante, porque está se desfazendo a maneira de agregadora. Então, a gente tem que dar mais ênfase à escola, por isso o horário integral. E mais ênfase à mídia, como instrumento de educação, e não de deseducação. Esse é um ponto. E o outro, é que a partir de agora, a sala de aula vai estar em todo canto. Sobretudo, a partir do ensino médio. Para crianças, não, porque criança não vai à escola só para aprender, vai para conviver. Mas a partir de uma certa idade, é para aprender, sobretudo. E esse aprender hoje, vai ser cada vez menos dentro de sala de aula. Cada vez mais, utilizando essas maravilhas da tecnologia, da informação, que se costuma chamar de ensino à distância, de educação aberta. Cada vez mais vai ser isso. Tem uma universidade grande que está tendo problemas, porque cresceu tanto prédio para colocar alunos dentro, que agora está perdendo espaço para aquelas que não construíram prédios, compraram antenas parabólicas e satélites. Hoje tem uma disputa entre universidade de prédio e universidade de satélite. E a universidade de prédio está perdendo espaço para a universidade dos satélites. Maravilha. Muito obrigado, professor Cristóvão. Gostaria que o senhor deixasse, por fim, uma mensagem aos pedetistas, de modo que a gente também tivesse uma orientação para colocar em prática o que seriam essas utopias. Olha, eu fico muito contente ter escrito um livro que é de teoria, teórico, filosófico até, pois é. Agora, isso não muda o mundo se a gente não tiver a prática política. E a prática política se faz por partidos. Eu tenho sido muito crítico aos partidos que nós temos hoje, mas não ao conceito de partido. Mas tem que ter organização. A organização é partido. essas organizações é que tem que adquirir cada uma delas duas coisas. Valores ideológicos, propostas e uma ética. De tal maneira que as pessoas desse partido sintam-se aglutinadas por essas duas coisas. Aglutinado por um conjunto de ideias e propostas e aglutinada por regras de comportamento ético. E vocês, eu convido. Busquem o partido. E nos que estão aí, com todos os defeitos que todos têm, eu ainda acho que o partido democrático trabalhista é o que tem mais condições. Tem mais condições pelo seu passado de vínculo com a educação. E tem mais condições porque, apesar de tudo, nós estamos prontos para ter uma proposta alternativa para o Brasil. Muito obrigado, professor Cristóvão. depois de colhermos a série de depoimentos sobre o lançamento dessa obra, mais uma, do senador Cristóvão Buarque, é hora de tratarmos sobre um outro grande pensador brasileiro, outro grande pensador político, que também foi, enquanto esteve nesse plano, muitíssimo prestigiado, tanto quanto Cristóvão Buarque. Aliás, há quem diga que Cristóvão dá sequência ao trabalho que Darcy Ribeiro fez. e a última entrevista que o senador Darcy Ribeiro concedeu à TV Cultura no programa Roda Viva, ele estava extremamente debilitado. Já falava com dificuldade, tinha dificuldade para ficar sentado na bancada com os apresentadores, mas os assuntos ali tratados, esses permanecem muito vivos, porque fala em Brasil, fala em educação, fala em civilização, fala em contemporaneidade e uma série de assuntos. Nós vamos trazer agora então nessa reflexão que a gente faz em memória de Darcy Ribeiro, que nessa semana é uma semana importante, a Semana Darcy, para a gente poder voltar no tempo um pouquinho e ver o quanto era gostoso, saudável, agradável assistir Darcy Ribeiro falando muita coisa que Cristóvão coloca nesta obra que está lançando na noite de hoje. Vamos acompanhar. Música Cada vez que eu vejo, imagens dessas que me colocam nas posições que eu ocupei, eu fico com saudade. Por que eu não fiquei ali? Por que eu não fiquei com índio tratando só de índio? Por que eu fiquei só na universidade dando aulas? A minha vida é uma variação constante. Eu sou um homem constante. Se eu ficasse numa coisa só, eu podia ser o maior etnólogo do mundo, porque eu sou competente nisso, mas enjoei. Depois eu podia ser o melhor educador do mundo também, um dos melhores. Com o Anísio Teixeira, fui ministro da Educação, podia até ficar só nisso quietinho, mas a política era irresistível. Fazer alguma coisa para o Brasil melhorar, fazer alguma coisa para mais gente, usar os instrumentos do poder para mudar. Depois, caí do cavalo, me jogaram no exílio. E lá fiquei, remendando, pondo remendo de universidades, inventando novas universidades, dando conferências. E eu digo de Mido e Fernando Henrique que nós comemos o amargo caviar do exílio, porque no primeiro dia estávamos contratados. Então, muito exilado, passou uma vida muito dura. Eu não gosto de falar muito do meu exílio, porque o meu exílio foi um passeio muito bonito contratado de país a país. Então, eu vim na minha vida variando assim. No Rio, ao voltar, fui eleito. Fiz coisas formidáveis, 500 escolas para mil alunos, uma universidade nova. Te digo, o ministro da Educação teve lá para dar aula inaugural e disse que essa nascente universidade que eu estou fazendo no norte do Rio, essa nascente universidade é a quarta universidade do Brasil. É em campos. É em campos. Mas é uma universidade que eu chamo terceiro milênio, feita para dominar a ciência mais avançada e para dominar a tecnologia mais avançada. Porque a minha convicção é que ou nós comemos e dominamos o saber moderno ou nós vamos ser recolonizados. O mundo está mudando tanto, a ciência está mudando tanto, que é preciso fazer isso. Então, nós estamos criando uma universidade lá no Rio de Janeiro que quer ser o que Campinas foi. Campinas, de fato, herdeira de Brasília. Nós tínhamos criado a Universidade de Brasília. A ditadura liquidou com ela. Um grande paulista foi lá, aceitou o cargo de reitor, Zeferino Vaz. Tentou, mas quando Zeferino Vaz viu que é o ódio da ditadura, a universidade era tão grande, ele largou. Veio aqui, falou com a Demar de Barros e conseguiu o recurso para fazer Campinas, que era retomar a ideia de Brasília, que não era minha, que era da SBPC, que era da comunidade científica. Bom, deixa a pessoa perguntar porque se eu começo a falar, não faço. Eu queria aproveitar a oportunidade, para a gente dar um furinho aqui no Roda Viva. O senhor está lançando os dois livros e o senhor está com os dois livros aí. O senhor podia falar para os nossos telespectadores sobre esses dois livros que o senhor está lançando? Posso. Posso com muito gosto. Primeiro o seguinte, esse livro é um livro importante meu. O povo brasileiro deve sair dentro de uns 10 dias. Não está editado ainda, é o primeiro exemplar. O povo brasileiro tem 30 anos e 40 dias. durante 30 anos eu quis escrever esse livro. Tomei notas, estudei, porque a minha convicção, quando eu comecei a fazer no exílio, eu queria saber por que o Brasil não deu certo quando estava no exílio, por que perdemos, por que mais uma vez a direita ganhou, por que o Brasil não deu certo do ponto de vista do seu povo. E vi que não podia fazer esse livro nenhum porque faltava uma teoria sobre o Brasil. E levei 30 anos escrevendo uma teoria geral, uma teoria geral do mundo, das Américas. São cinco livros que têm 96 edições em várias línguas. E esses livros, ter escrito os cinco e não escrever o final para o qual eu me preparei era uma loucura. Então, quando eu vi no hospital morrendo, eu ia lá, na casa do pessoal, ia me matar naquela UTI. Eu fugi do hospital para viver e fugi para escrever esse livro. Então, eu escrevi esse livro em 30 anos que eu me preparei e mais 40 dias depressa com muitas secretárias para fazer ligeiro antes de morrer. Parece que eu não vou morrer mesmo, porque a saúde está me voltando. Consegui. Mas o... Então, esse livro, para mim, é muito importante porque nós não temos uma teoria global do Brasil. Por exemplo, Gilberto Freire fez um livro admirável que é Casa Grande Senzala. Mas é o mundo do engenho, é o mundo do açúcar, mas esse mundo mais importante que aquele, que é o mundo de São Paulo, que é o mundo da bandeira, que é o mundo de Minas, que é o mundo do Sul, que são os outros brasileiros, não estavam descritos e não estavam interpretados. Então, eu tento essa interpretação. Esse livro, a convicção que eu chego é de que uma das coisas mais belas do mundo foi a aventura do Brasil se fazendo assim mesmo. Um povo que constitui um novo gênero humano. não tem novidade nenhuma fazer Austrália. Pega um bocado de inglês e de escocês e joga num terreno vazio, eles matam os índios e ficam lá e faz uma Inglaterrazinha sem graça. Aquilo é bobagem, sem saborão. Mas fazer um gênero humano novo, fundir herança genética e cultural índia, negra, europeia, num gênero humano novo, numa coisa nova que nunca houve. é isso, aventura brasileira. E que eu resumo dizendo, o que nós somos mesmo é uma nova Roma. E argumento, há dois mil anos atrás os soldados romanos saíram lá da Itália, da Itrúria. Conquistaram, não se sabe muito bem como, a Península Ibérica. Ficaram lá, conseguiram latinizar a Península Ibérica e resistiram às invasões escandinavas, depois de 700 anos de dominação árabe, mantendo a língua e mantendo a romanidade. 1.500 anos depois, saltaram o mato e vieram aqui. E aqui é que deu certo. Você veja, a França não se expandiu, a Itália não se expandiu, ficaram lá comendo sua comidinha. O rumenio é muito menos. O que expandiu foi a Ibéria. E a Ibéria veio e construiu essa coisa equivalente ao mundo neobritânico, o mundo neolatino, do qual nós somos a unidade principal. A maior da nação neolatina, a mais rica, a mais futurosa. Então, nós somos a nova Roma. A nova Roma é o Brasil. Uma Roma lavada em sangue índio, lavada em sangue negro, melhor, tropical, e que está chamada a representar o papel importante do mundo. Esse livro mostra lentamente, cuidadosamente isso. E eu creio que ele tem uma grande beleza também, porque é uma beleza aventura do nosso povo se fazendo a si mesmo, tal como é uma figura terrível, a brutalidade, a incapacidade, a mediocridade de nossa classe dominante, que aqui o que faz é enricar, é ter vantagem para ela, é juntar, gastar. O Brasil sempre foi moinho de gastar, gente. Moeu, liquidou seis milhões de índios que tinham aqui, liquidou, mas doze milhões de negros africanos, para quê? Para endorçar a boca de europeu com açúcar, para enriquecer com o ouro de Minas Gerais. Então, a classe dominante sempre se deu bem e continua se dando bem, mas o povo está aí com uma fome que é espantosa. Por que fome nesse país? Por que crianças sem escola nesse país? Por que nós só somos melhores, só somos melhores que o Brasil de São Paulo do que Bangladesh em educação? É para morrer de vergonha. Então, tanto é bonito esse povo se reinventando, se fazendo, se construindo, como essa classe totalmente medíocre que a gente tem que dar um jeito nela para obrigá-la a aceitar que o Brasil realize suas potencialidades de uma nova civilização, uma nova Roma. E o senhor podia falar um pouco sobre o outro livro também? Já que são dois. Se você tem paciente, esse livro eu estou apaixonado por ele. Esse outro, também eu gosto dele. Mas vejam só, esse outro, é o Brasil como problema. Eu explico para você. É, o Brasil como problema. Eu fiz nos últimos anos... Você não gosta muito do título desse livro, o Brasil como problema. É, esse daqui é sobre 500 anos, esse é sobre quase atualidade. Então, eu fiz uma porção de discurso no Senado. Fiz nesse período muitas conferências, meio eruditas, mas tudo isso se perde. O que se publica como publicação oficial? Ninguém vê. Então, eu senti tanta gente, pedia cópia de discurso no Senado, ou de conferência que eu fiz, que eu resolvi. Tirar dos discursos o tom de discurso, pôr uma linguagem direta e reescrever como livro para o público comum. O público comum só pode encontrar coisa na livraria. Então, eu fiz um livro que é o que eu tenho dito. Pus aqui coisas raras. Um pedacinho, por exemplo, do discurso que eu fiz em Copenhagen, quando me deram um doutorado no Escala, pus também um artigo que eu gosto muito dele. Recomendo os leitores a lerem. Quando a Suíça fez 700 anos, a Suíça resolveu convidar 12 intelectuais para ele ir lá olhar. Uma boca rica, podia ir para o hotel o que quisesse, uma boca rica mesmo. Eu fiquei, podia ter feito três meses, não tinha tempo, fiquei um mês só. E convidaram 12 intelectuais iminentes, dizem eles, para escrever para os suíços o que achavam da Suíça. Então, escreveu um artigo de 40 páginas longos que os suíços gostaram. Mas eu falo muito mal da Suíça. Leiam. Se chama-se a Suíça e a Suicidade. De que brasileiros o terceiro milênio vai se lembrar? Além de você, claro. Meu caro, é difícil. Eu sempre me pergunto, no ano 2500, há alguns livros que vêm do passado e vão ficar. Um que eu ajudei a pôr em circulação, que é o livro do Manuel Bonfim. É um livro que vem de história desse livro. Eu estava na biblioteca de Montevidéu olhando o fichário e encontrei uma ficha. América Latina e Mala de Origem. 503 páginas. Publicada em Paris em 1903. Eu sou um brasileiro que escreve 500 páginas. Não consegui falar. Depois eu vim saber que o livro dele tinha provocado do Silvio Romero, que era o mais eminente do atual de então, um livro de contestação. Era um livro denunciando o racismo. Eu estou publicando esse livro agora na mais importante publicação a Iacústio de Caracas como o ponto mais alto do pensamento latino-americano. Isso ele vai ficar. Ainda que ele estivesse morto até agora. Casa Grande Senzala vai ficar. Do Florestan Fernandes, que é um eminente sociólogo, vai ficar um livro que talvez não goste disso, que é um livro sobre os livros do Tupinambá, que é de uma grande beleza. Vão ficar outros livros? Como um, que é até extravagante que eu diga isso, mas tenham paciência. É um livro que eu vou escrever, que eu estou acabando de preparar. Vai ficar. Quem disse isso foi o Levi Stoves. Eu levei para o Levi Stoves ver o meu livro sobre o processo de edação, um livro teórico. Ele disse, me interessou. Eu disse, mas, o que é isso? Eu escrevo um livro, é publicado. Ele disse, olha, se você é um príncipe da observação, tem uma capacidade de nome de observação, tanto que eu uso muito os mitos, as coisas que você colhe. e, por isso, seja bobagem você fazer teoria. Eu disse, então, eu colho o material no campo e você é teorista. Isso era a coisa que você diz. E eu disse, não, estou falando a sério, porque os seus livros vão ficar, os meus não, porque a teoria dura 20 anos. E a convicção que eu tenho é o seguinte, os livros que focalizam o povo que desapareceram, por exemplo, tantos outros, Jean Delery, tantos outros livros que focalizavam uma forma do ser humano, esses livros ficam. Esse diário que eu tenho, que eu vou preparar para publicar no próximo ano ou talvez depois, são 600 páginas dos dias que eu vivi, dois anos que eu vivi, com os índios no Pará e no Maranhão. É o dia a dia. Por que o senhor não publicou isso até hoje? Não desapareceram, mas se descaracterizaram. Então, é muito provável que esse livro, por essa característica, fique. Fique. Alguma coisa da poesia, Carlos Drummond, João Cabral, Guimarães Rosa, Jorge Amado, quem não gosta de Jorge Amado, mas a verve do Jorge Amado, a criatividade, vai ficar. Nós já temos uma série de literatura que nos retrata e que é o espelho que o Brasil se olha. Nós aprendemos a nos olhar assim, as mulheres brasileiras aprenderam a fazer amor com o preto por lendo Jorge Amado, aprendeu que era factível. Então, uma frase sua, logo no começo, que o senhor poderia ter sido um grande intelectual em qualquer uma das áreas que o senhor trabalhou, pesquisou, trabalhou, fez teoria, etc., mas houve essa irresistível atração pela política. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso porque hoje nós estamos vendo um descrédito quase que absoluto, não apenas nos políticos individualmente, mas, infelizmente, na atividade política com a sua possibilidade transformadora. Eu, como trabalho justamente na criação de uma escola de governo para entusiasmar os jovens, aliás, o senhor esteve lá e foi um sucesso total, e eu gostaria que o senhor desse esse testemunho, como é importante se acreditar na atividade política, essa capacidade transformadora, e o que isso foi para o senhor? Política é a atividade humana fundamental, é aquilo que melve com o destino humano, é aquilo que define o que vai acontecer com comunidades, é vitalmente importante. É países que deram certo por coincidência da história, por competência deles, e que não confiam em intelectuais. A Inglaterra não dá a menor confiança para intelectuais, nem para social, nem para antropólogos, nem para politicólogos. A Alemanha também não, os Estados Unidos também não, mas países que não deram certo têm que dar um pouco de atenção. Então, há um lugar para nós meditarmos sobre isso. No meu caso, pessoal, eu, aos 17 anos, saí de uma cidade pequena e caí em Belo Horizonte. Era um rapazinho inteligente, tentando se dar medicina, tomava bomba todo ano e queria suicidar. E estava muito agitado. Escrevia um romance de 300 páginas, o que estudante pensino não escreve, então tinha que tomar bomba. Mas o que me interessava ali era a guerra de integralistas e comunistas. E eu aderi aos comunistas. Por quê? Eu acho que é porque um chato foi integralista antes e eu não quis ficar com ele. Não sei, eu não tinha preparação para saber. Os integralistas tinham um certo encanto como nacionalistas que os comunistas não eram. Mas eu senti, e também, o livro do Jorge Amado sobre Prestes, a figura do Prestes, me impressionou muito. Os comunistas me fizeram muito bem. Os comunistas me fizeram responsável pelo destino humano. Me interessa o que acontece aos homens na Undochina, no Paraná, no Peru, me interessa. Isso, você assumir o destino humano é muito importante. Tanto que os jovens de hoje eu pergunto, quem é que vai fazer os responsáveis pelo destino humano? Isso era muito importante. Isso me ajudou muito. Aí eu continuei brincando de comunista, mas eu vim para São Paulo estudar em São Paulo. Em certo momento, uma briga muito grande minha com a minha família, larguei a medicina e vim estudar sociologia e antropologia aqui. Eu era orientador da célula da Light e eu brincava de ser comunista e queria ser comunista profissional, mas um dia o Partido Comunista fez uma reunião quando eu me formei, eu devia substituir o Câmara Ferreira que era diretor de jornal hoje. Eu queria isso e queria ser revistador profissional. Mas o Partido Comunista tinha mais juízo que eu. Você disse, não, você tem uma proposta para estudar os índios, vai estudar os índios. Foi uma decepção. Eu creio que era tão agitado que eu fazia medo neles. Eu devia ter um pendor tortskista, qualquer coisa assim. Independente, independente. O certo é que eles me liberaram. Então, eu não sou renegado, nem fugido, nem nada. Eu sou licenciado do Partido Comunista. E continuei nos próximos dez anos. Eu fui trabalhar com os índios. Então, eu não fazia política nenhuma. De repente, em 54, eu levei o susto da minha vida, o suicídio do Getúlio. Eu disse, o que é isso? Não há mar de lama. Esse homem vai criar Light e vai criar a Petrobras. Em função disso, ele é levado ao desespero e se dá o drama mais tremendo da história brasileira. Um homem de 72, da minha idade, às sete da manhã, aponta um revólver e arrebenta o coração. Foi um modo de virar. A direita teria tomado o poder. Lasset teria sido presidente da república. Quem foi eleito foi o JK. Ele deu uma virada tremenda na política brasileira. Essa virada fez a minha cabeça. Eu aí comecei a pensar. Não é o meu papel tentar fazer o que é factível de melhor aqui e agora em vez de sonhar com a revolução comunista improvável? Os comunistas que eu conheço não são capazes de dirigir esse país. Não. Não tem competência. Então, eu caí em mim e deixei de ser. Senador, o senhor acha que o comunismo não daria certo no Brasil? um Estado brasileiro podia ter que fazer dar certo. Podia doer muito, mas ia acabar como acabou na Rússia. Não. Eu acho que os comunistas levantaram uma série de questões básicas como a defesa dos interesses nacionais, a defesa do povo, a defesa da reforma agrária, o denúncio da brutalidade da sociedade brasileira e representaram um papel bonito. Mas, visivelmente, e houve um momento aqui em São Paulo quando o partido foi em legalidade que ele teve 600 mil membros. Podia, se assumisse uma feição democrática, podia ter tido futuro, mas ele se fechou. Uma coisa gozada aí, aí para vocês, talvez, por que que eu, um jovem de Montes Claros em Minas Gerais, sou catapultado por 10 anos para viver com os índios? Veio o seguinte, veio o que era São Paulo em 1944, 1945. durante a guerra. Aqui estava uma brigada da guerra, Levi-Strauss, Henker Brown, Willems, Baldus, uma quantidade de sábios. E havia em São Paulo um ambiente científico de uma altitude muito grande, altitude tal que podia fazer com que um jovem ambicioso, como eu era, pudesse ter como ideal uma carreira científica e estudar o fenômeno humano. Como é que esse moleque de Montes Claros quer estudar o fenômeno humano? Com que direito? essa minha ambição depois de escrever uma teoria das civilizações, esse livro que eu escrevi, é de uma ambição que eu me dei e que é paulista. Foi por estudar aqui, nesse ambiente de São Paulo, era um ambiente capaz de levar um jovem a isso. Tanto que uns anos depois, a minha mãe me disse, meu filho, esse emprego é tão ruim, perde um emprego outro ao seu cotinho. eu tinha libertado. Isso que é ruim, mãe. Esse tinha um emprego de amassador de índio. Minha mãe pensava que eu era amassador de índio. Depois eu saí disso, as inconstâncias. Eu vivi dez anos, fiz uma obra grande com o Antinólogo, fui trabalhar com a Nísio em Educação e vim fazendo a vida aí. Mas o que eu chamo a atenção aqui é como, não só o comunismo me fez herdeiro do destino humano. me deu uma atitude assim, aberta. São Paulo me deu um ideal científico muito alto de estudar os índios para eles ver o Fernando Mano. Só que eu fui traído, em certo sentido, porque eu me comovi tanto com os índios, com o drama dos índios, que eu vi que era uma loucura tratá-los como fósseis do espírito humano, como o Levi-Strauss queria. Como fósseis, que eu vou pegar um mito, que é o mito, a forma original do mito que existiu há milhares de anos atrás. E eu comecei a ver os índios como problema e me encantei por eles. E hoje, eu passei desde então a ser, não sou um antropólogo, mas um amigo dos índios. Agora, por exemplo, eu estava doendo de câncer. Saber que em várias aldeias faziam festas para mim, faziam cerimônia para me salvar, é uma beleza. Senador. Eu fiz alguma coisa pelos índios, como criar o Pacto Xingu. Mas eles fizeram muito mais para mim. Eles me deram a dignidade. Hoje eu posso ir a qualquer país do mundo falar de índio. Então, de fato, quando você faz coisa aparentemente altruística e generosa, você faz coisa também egoísta. O senhor estava falando da sua vocação para fazedor. Na última década, a sua imagem de fazedor, sua vida de fazedor, teve muito ligada ao brisolismo, ao brisola. Eu lhe pergunto, o que vai sobrar do brisolismo depois do brisola? Vai sobrar alguma coisa? Depois do brisola, vai sobrar o quê? Depois de você, vai sobrar o quê? Depois de cada um, não se sabe. O brisola é uma das figuras mais bonitas da história política brasileira. Nunca houve um brasileiro eleito em dois estados, importante como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Nunca houve um brasileiro que podia escolher em que estado queria ser eleito. O brisola teve derrota, mas teve grandes vitórias. Contra o brisola, toda a mídia se incendeia contra ele, se encandece contra ele. Ninguém tem dúvida de que o brisola não veio brincar no mundo. Se ele chega ao poder, ele tenta fazer coisa, a propô. Muita gente tem essa convicção. E há uma campanha, quase ganhou na eleição passada, ele perdeu do Lula por 300 votos, 300 mil votos. Em 89. Se tivesse ganho, teria tido outra perspectiva. O brisola também foi muito alisado, lixado pela vida. Está muito sem aresta. E o brisola? Eu vi, por exemplo, o brisola no exílio. Eu não era do brisola, eu era do jango. E os dois grupos eram diferentes. Nós estávamos tentando fazer o que fosse possível, fazer legalmente, com gente como Cavalho Pinto. O brisola não acreditava nisso. Tinha grupo dos 11. Mas no exílio nos encontramos. Depois eu vi uma coisa incrível. A internacional socialista. Por exemplo, vocês sabem, foram internacional socialistas? Fernando Henrique, Arraes, Valde Pires, Gasparian. Bom, todo mundo. Ela nunca viu ninguém. Brisola chegou e ela viu. Esses cabrões se conhecem. Então é incrível. Eu fui a Paris. Você conhece Paris? Em Paris, eu fiquei hospedado porque estava conversando na Regine e com tratamento de chefes de Estado. Então eu me lembro. A maravilha foi, os dias passando na Regine, porque estava lá o dono de uma Michu Bichu, esses filmes japoneses, nobres. E ele era cuidado pela mulher das mais lindas que eu já vi, uma gueixa, mas uma gueixa vestida de gueixa, que era uma beleza e que vinha lá organizar uma série de cortinas para o homem comer dentro do cortinado. Mas vê-la organizar aquilo era uma beleza. Então, eu vi o Brizola tratando com o Vili Branco, fui com o amigo dele. Brizola só fala português e espanhol. É incrível. E eu vi o Brizola ficar amigo do Mitterrand, ficar amigo do... Agora, professor Darcy, uma curiosidade. Quando o senhor e o governador Brizola estão conversando, como é que faz? Como é que um consegue ouvir o outro? Sei lá. Nossa, eu gosto de ver o Brizola. não conversa muito com o Brizola, ele conversa muito mais com outra pessoa que comigo. Nós temos um paralelismo. Nós temos um paralelismo tal que a gente, com poucas palavras, se entende. Ele quer as coisas que eu quero e a gente entende muito facilmente. O Brizola tem que estar convencendo pessoas, ouvindo pessoas, consolando pessoas, ocupa muito. Ele é muito bom de telefone, eu sou muito ruim. Ele é uma alegria no telefone, alega pessoas, com o que eu falo. Eu não gosto de falar no telefone. Então, o nosso convívio não é muito de falar, mas é claro que passamos horas falando. Tem toda uma vida comum. A Neuza, é uma das pessoas que eu mais gostei. A Neuza é uma mulher formidável, passou quase 10 anos sem falar com o irmão por causa de desentendimento entre o Brizola e Jango. Era uma mulher formidável. Ajudou muito o Brizola. Isso também me ligava muito a ele. E o Brizola, eu gosto muito dele e eu tenho admiração. uma coisa, os intelectuais, nós, somos meio bestas. Porque lendo meia dúzia de livros, achamos que sabemos. Brizola, muito mais que ler livro, lê gente. É o que o Jango fazia também. Lê gente. Eu vi várias vezes, o Jango chamou o Santiago e falava. Com o Santiago uma hora. Depois chamava a mim e falava. Depois chamava mais cinco. ele via pelos olhos daquela pessoa do que estavam pensando. É uma coisa que o Brizola faz muito também, ler pessoas. E ele tem um grau de conhecimento, porque é um conhecimento que não está no livro, nem está no jornal. Por exemplo, você, como é que se troca banana do Brasil por maçã na Alemanha, maçã na Argentina? Como é que se acerta a conta de sair seguro do Brasil com o Lloyd Londres? Quer dizer, eu podia dar 20. Você não sabe. Claro que não. Nenhum esteretual sabe. Nem da importância. Sabe umas bobagens. Agora, Brizola sabe isso. Esses cabrões, como o Santiago, o Tancredo. Eu estava fazendo a reforma agrária em 64, projetando. E eu podia falar com o Florestan. Mas o Florestan procuria que eu desse o dinheiro a ele, ele levaria 10 anos estudando e depois escrevia um livro. Era muito mais negócio de chamar o Tancredo e conversar. O Tancredo sabia das coisas. Senador? Pensar que o político não sabe, que não há uma sabedoria política, é uma estupidez. Eles são intelectuais. o Grêmio dizia que todo membro de um partido político é um intelectual. E os políticos são intelectuais competentíssimos. Você pega uma lufa desse, eles sabem São Paulo como nenhum intelectual sabe, não. Então, é uma especialidade e é uma propensão que a gente deve respeitar. Eu convivi muito com eles, sendo uma figura dupla, porque sou meio político e sou meio intelectual. Mas, senador, o senhor falou de Brizola e de Jango e justamente eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua vida no governo João Goulart, porque, afinal de contas, completaram-se, no ano passado, 30 anos do golpe militar. Eu sei porque meus alunos na universidade têm 20 anos, conhecem pouquíssimo sobre o assunto e têm uma impressão deformada do que foi aquele período. E, portanto, eu não concordo, eu acho, eu tendo a concordar que o governo de João Goulart foi um período excepcional de efervescência da sociedade, de busca de transformações e tal e que caiu pelas qualidades, não pelos defeitos. Mas isso não aparece. E como o senhor foi uma pessoa tão importante nesse governo... Eu ia chamar vocês de meu bem, me perdoe, mas é meu bem mesmo. Meu bem, 30 anos de imprensa contra nós. Os que ganharam fizeram a história. 30 anos fizeram a cabeça dessa meninada. Agora, quem é o Jango? O Jango é fundado num dia, no mesmo dia que o Golbery. Ele tinha ficado os anos de tudo, do Getúlio. Ele era um fazendeiro vizinho, visitava, levava uma costela para o velho Getúlio, conversava, ficaram amigos. O Getúlio encontrou algum talento no Jango e quando assumiu a presidência eleito, trouxe o Jango como ele estava fazendo. Conversando com o Getúlio, o salário mínimo tinha caído de 700% e poucos, porque houve a inflação do Dutra e o Dutra não comentou o salário mínimo. Então, o salário mínimo tinha se convertido a uma sexta parte do que era. Uma brutalidade. então o Getúlio mandou repor o salário mínimo. O Jango dobrou o salário mínimo para começar. Dobrou o salário mínimo. Em 1953. Isso causou uma reação tremenda, incompreensível. Os militares, sobretudo coronéis, ameaçaram fazer uma revolução contra o Getúlio. É o manifesto. Era o Mamédia e o Golbery. Então, no mesmo dia, o Jango cresce como homem que dobra o salário mínimo e o Golbery surge como meio que era contra a canada operária. isso no mesmo dia. O Getúlio era tão delicado da coisa militar, estava chegando, que ele teve que tirar o Jango. Ganhou o Golbery. Mas ele refez a organização militar e pôs o salário mínimo, dobrou o salário mínimo. Então, você vê, Jango surge assim. Em seguida, Jango passa assim. Vice-presidente duas vezes. vice-presidente por quê? Porque ele passou a existir para o povo como tal. A imagem do trabalhismo era ele. Agora, Jango, quando vai para o governo, ele era um jovem que engordava 20 mil cabeças de gado por ano. Rico. Os melhores fazendas do Rio Grande do Sul eram dele. Mas era um homem que tinha uma sensibilidade social. A frase básica dele, que nunca chegou na imprensa, era a seguinte, nós temos 2 milhões de pequenos proprietários. No dia que tivermos 10 milhões, a propriedade estará muito mais bem defendida. E muito mais gente vai comer isso no caos físicos. Você vê essa ideia de que a prosperidade é mais gente pequena na propriedade. E ele dizia, com 10% das terras que nós temos, dá para criar 10 mil propriedades de 20 hectares. O que criaram foram milhares de propriedades de mil hectares. Então, quando ele chega no governo, ele quer retomar a linha mais nobre da política brasileira que é a linha do Getúlio. Getúlio é que moderniza o Brasil a partir de 30, que cria a lei de São trabalho, direito... Bom, o Brasil moderno todo surge, porque o Brasil continuava com aqueles canastões do império, eram os ministros da República, também na República. Você sabe que era aquele... Os carcomidos. Era horrível. Bom, há aquela virada toda e o Getúlio faz essa modernização e coloca a gente mais brilhante do Brasil. Capanema, Chico Campos, que era um fascista, mas de uma inteligência brilhantíssima, e quantidade de gente mais. Jango Lindofo Collor, aqui uma das burrices brasileiras, de considerar que a legislação do trabalho do Getúlio era uma legislação fascista da Carta de Lavoro. É um livro do Alfredo Bosi em que ele mostra que não, que é positivista. Foi copiada da... A dialética da colonização. Positivista da Argentina e do Uruguai. Mas o Brasil viveu dessas falsas ideias. Então, organizamos um sindicalismo, o PT foi contra. Tinha ódio do imposto sindical, dizer que eram perigos, mas na hora de votar, votou pelo imposto sindical, porque se acabasse com o imposto sindical, acabava com o sindicalismo. O imposto sindical não pede de operar nenhum. É uma invenção formidável e permite com um salário, um dia de salário por ano, pago em 12 meses, mantém um sistema sindical que pode ser aperfeiçoado, mas não é jogar fora e tentar criar um treino um milionismo. Jango é essa linha no governo. O empenho dele quanto a uma coisa fundamental. O Getúlio mostrou para tentar criar Petrobras e criou e criar Eletrobras que não era possível entregar as coisas fundamentais do país à empresa estrangeira. E não era possível que capital feito aqui em Cruzeiro rendesse dólar. o capital estrangeiro tinha que viver o destino do capital nacional. Isso o Jango quis fazer. A lei passou no Congresso, a lei de Mestre Lucre, passou na Câmara de Deputados e passou no Senado. Foi regulamentada pelo Carvalho Pinto, que não era nenhum comunista, era uma perspectiva. Aquela lei, disse o Caio Prado, se ela aplicada, teria dado independência. E foi aquela lei que fez o Lyndon Johnson nos derrubar. Foi aquela lei. Só para completar, desculpa um pouco, a reforma agrária. O Jango queria fazer a reforma agrária e eu fiz um projeto da reforma agrária que foi proposto. Nós esperávamos mais tempo, mas ia passar. A ideia era criar milhões de pequenos proprietários. O governo do Jango foi o mais brilhante que o Brasil teve. Os homens que estiveram lá, Santiago, Hermes Lima, Darcy Ribeiro, gente muito boa, o momento mais rico do Brasil. O Cinema Novo, a Bossa Nova, o tropicalismo. Ou seja, isso durou até 68. A beleza que era o movimento de cultura popular. Então, foi um momento de grande alegria e alegria bonita porque o povo, os jovens, estavam tomando conta do país para mudar o país. Estava ajudando. Por exemplo, a UNE. A UNE agora tinha essa besteira de ficar querendo votar para reitor. O que ela tem que fazer é ganhar o povo, ganhar a rua e lutar pela reforma agrária. Era o que ela fazia. Então, nós fomos derrubados, como disse ela, em razão dos nossos acertos, porque éramos um perigo e não dos nossos erros. nos vemos, Obrigado.